Eu vou finalizar o que faltou aí dos exércitos e vamos de volta à fase de reclamamento. Nurgle e Tzint são os melhores? Não, cara. Ou você gosta de Nurgle ou você gosta de Tzint. Não tem como você gostar dos dois, desculpa. Nurgle é rival de Tzint. Se você falar que Nurgle e Tzint são os melhores, você vai preso. Eu sou o Harbinger. Dezzinho, mano. Dezzinho pra virar vassalo. Nunca esteve tão perto. Bem-vindos. Aqui tá 41. Quero ver o meu mano com as Rack agindo. Calma aí. Consigo, o jogo não deixa eu mexer a... Já passou três negócios, já cliquei aqui pra desacelerar. Difícil. Não sei por que que a diplomacia tem que deixar a câmera em cima da facção quando ela deixa alguém, velho. Só trava mais. Falando em saúde, estou numa guerra pra arrumar meu horário de sono. Posso começar a assistir série de madrugada de novo. É, rapaz. É, pior que depois que eu casei, eu tô bem adaptado pro meu sono, viu. Porque eu tô dormindo mais cedo, tô acordando cedo, então meu dia tá rendendo mais. Bem-vindos. Bem-vindos. Você me encontrou. Eu sonhei de uma vez. Tô nem aí pra passar a porta da Bretonha, não, mano. Tem prioridades. Eu sonhei de uma vez. Nossa, minha câmera tá muito louca de lado, velho. Socorro. É mais tempo que tá gravado com a câmera da diplomacia voltando pra onde ela tá originalmente, do que com a facção andando em si. É isso que tá gravado a mais de passagem de turno pra mim. Principalmente no late game, né. Que ó, tipo, chega na facção, aí vai dar um zoom nela. Aí você vai, você aceita aqui, você vai, você cancela, aí a câmera vai e vai voltar pra onde ela tá depois. Aí trava, 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 aí ela para onde ela tava. Porque essa caminhada que ela faz enquanto tá acontecendo um monte de coisa, velho. O mapa totalmente revelado, não tem como não travar. Assim ficaria fácil, né, Matheus? Que tristeza. Esse streamer, se eles virassem um avassado, ia ser também uma maravilha pra brigar com o Nagashi, velho. Mas eu não tenho tempo pra ir atrás deles enquanto o Nagashi tá do meu lado. Príncipe, começa a subir troca,cycle regulado. Ah... Bonderigado! A Spielberg ainda temprecida que voltar na tecnologia intelectual. Lá tá perto, galera... Bom, minha esfera de Nervo voltou. One que será será uma mulher conexão? Príncipe... Olha só quem tá aqui... Não tem nada que ser havido. Então, fala. Mas eu não faço a certeza. Existindo bravamente, pelo visto. Nada pessoal, anões. São apenas negócios. Não acontecer. Virem eles! Todos eles. Oh, deixe nada mas dor. Chaos dentro. Eles vão se dominar. Isso é isso. Sim, é verdade. Eu não tenho que me direto. Sério? Três. 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 Para as minhas bênçãos Vamos para o scout A mortalidade é uma fortaleza Raweber Minha peça é a sua Temos que esperar para os povos Obrigado Pior que não colocaram a antifantaria no cara do chico Deveria ter O Vaglash Príncipe demônio Príncipe demônio O mundo vai quebrar Eu tenho arrependido Vem o Vaglash Vamos estar sobre isso O hoste demônico O cara chama de peito os dois Pelo amor de Deus As vezes quer tirar 4 tropas minhas Confesso que estou com uma preguiça Não deixe nada mas gore Chaos incarnate Para destruição Veja o sangue Você é meu meu cara Chaos Preciso Preciso Depois eu recruto os caras maiores aqui Deathbringer There shall be ruin Where's your time? Come Dream magic Murder them O O O O Supremo O 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 Agora sim estamos conversando, né? O que é o Zatã? Vem a morte! O que é o Zatã? O que é o Zatã? O que é o Zatã? Os peões estão tentando... O Caos Incarnado! O Oste Demônico! Não dividido! Não armadilhado! Por minha mão Demônica! Eu ainda não posso dar ordem para ele que eu não tenho nenhum ponto Esperar um pouquinho O Príncipe! O Príncipe! Destrução! O Príncipe! O Príncipe! O Príncipe! Não haverá resta! O Príncipe! O Príncipe! Os pés de Aarco! Atenção! O Príncipe! Esse daqui... Não se questionem, minha sabedoria. Tudo vai para o plano. O 4 Token. Marcha. As shadows move. Demon Prince. Dark Prince. Peque para minhas bênçãos. Hara. Hara. Esqueci de colocar o Hara de novo nos exércitos. Eu sou o herói de Khorne. Intimidem e inspire. Guerra. Guerra e slaughter. Primeiro para a batalha. Não, ele está de boa o suprimento que eu tenho de Perício e Demônio. Mas Perício e Demônio não move. Tem bastante. Entrei já no forninho, esperando para ser feito. Na verdade eu não gasto isso aqui não. Deixa eu fazer os marcos de resistência feitiço. Esse aqui está quase. Aqui não tem nenhum, mas a gente pode fazer. A gente tem dois marcos. Esse é meio merda. A menos que a reposição de baixa seja para o exército inteiro. Para todos os exércitos no caso. Esse daqui. Só bufa as tropas locais. E quando vai lutar contra o humano. A gente não está lutando contra o humano. Então são dois marcos bem ruins. Então nesse caso seria melhor fazer esse daqui. Aqui não vai ter mais dinheiro para fazer. Mais um terminou. 8% de resistência feitiço. Será que é global? Esse é 28% do negócio. Próximo turno eu deixo construir então. Passar essa coelha nos vassalos é uma boa também. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer. É abrir tipo uma cena no late game. Como trava. Acho que é uma equipe perguntada no youtube aqui. Lendo comentários ao vivo. Zang, por que no seu jogo toda tropa tem mais unidades do que do meu jogo? Exemplo. Se eu ver os guerreiros tem calos de alabarco. Eu tenho 30. Nas configurações. Do jogo. Tem uma parte que fala. Tamanho da unidade. Só colocar no. Qual que é o meu? Tá? Tamanho da unidade. Tamanho de artista. Caio de artista é um dos primeiros. Tamanho da unidade. Quero dar uma parte que já disse. Tamanho da unidade. 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 Quero, me diz a unidade. Tamanho. Tamanho da unidade. Tem 3 orcs que são meus vassalos. Orcs podem servir os poderes destruidores? Se puder eu... Se puder eu coloco aqui. Tem 3 orcs que são meus vassalos. Como escravos podem? É verdade. Ainda mais que a gente tem anões do caos agora. Então... Me sirvam. Hahahaha Você pode atacar o Katai por baixo aqui. Ai como trava! Tipo uma cia! Meu Deus, velho! Era só eles fazerem uma outra tela que não tivesse que renderizar o mapa inteiro. Tipo uma cia, velho! O que pode fazer para você? Hum... Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Que bom que agora eles ajudam a fazer uma pressão dos anões ai pra mim. Hum... 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 Cara, isso é sensacional ganhar dinheiro sem fazer nada, mano. Pô, muito bom, assim que é gostoso, né? Com certeza é verdade, não é um golpe. Ainda mais que tem um link pra clicar. Quando vai zerar Sky em dublado, é o pior que deu vontade, viu? Pior que deu vontade, não vou mentir. Igual os caras me mandando vaga de emprego com o DDD do Vietnã, já recebi várias. Os caras, olá, temos uma oferta de emprego pra você. Aí não fala mais nada, não fala de onde que é, não fala qual que é a vaga. Só manda. Dizendo que jogando Sky, eu teria que gastar 21 reais todos os dias na live. Por que 21 reais? Deixa eu ver, o que tem aí 20 reais aqui? 20 reais é eu sou rica, e outra é o Thank You Kind Sir. A pior é que as coisas que eu queria fazer jogando Sky ainda não vai ter dublagem, que é o Faust Car lá que eu não fiz até agora, e o outro mod lá que foi que o tio mandou, que é o Forgot em alguma coisa, né? Sei lá, esqueci o nome. Eu queria fazer esses dois. Três canas de metal por lá e... É pra eu acordar quando estiver andando. Um... 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 Se eu fosse jogar de novo, eu sei lá, eu joguei de cleric, parece que eu joguei em live, que a gente zerou. Acho que eu faria... Não sei, não sei, parece uma espécie de druida ou de ilusão, porque guerreiro e arqueiro tudo já tá muito batido. Eu lembro do Zen dormindo e caindo no rio da rota entre a cidade grande inicial e a escola de magia. É raro, mas acontecia sempre. Naquela época eu trabalhava e estudava. Eu chegava destruído. Sempre tem a opção de estar no mod da K47, também seria uma boa coisa fazer. Por favor, vou jogar esse cara fazendo roleplay. Mata a Beric da frição, morreu. Que isso, os caras são bem robôs da Terra Unha aqui. Acabei de colocar o Herói no exército e feriram ele. Vem a novo príncipe do demônio. Vou liberar esses dogros aqui Por que não? De acordo com o que eu tentei liberar Não deu muito certo Desbloqueei algum caminho da glória Acho que é o que faltava Isso aqui é pique Essência física para os aliados em volta Já pensou que se eu acendesse a demonescência E eu virasse um demônio Uma cria do caos gigantesca Ia ser muito pica Mas eu tenho certeza que não vai ser isso que vai acontecer Cara, não vai virar, com certeza Só pela ciência Vai demorar muito para lutar de novo Meu mapa está parecendo que está com catapora 5 horas de load para um simples teste Não sei o que a gente fez, mas estamos de volta Prince Desculpado com poder Deathbringer Darkprinceling O deus sorrisos Tóquio Tóquio Mas já dá para alcançar um negócio O que é que a criança ficou lá para cima Magia de Katai Pelutais daqui Se não O exército inteiro vai para a vala Vou atacar por aqui Sempre Que é onde não tem torre Já estamos em uma batalha parecida E ainda tinha os alming Então acho que não vamos ter problemas aqui BeIGH ό E aí Gente . 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 Agora vamos dar uma voltinha aqui. O guarda é um celestial, não liga, vai cair mesmo assim. Pronto, matamos 10 dias inteiros deles. Uma investida das moscas. Jogou toda a infantilidade para baixo. Vamos quebrar aquela torre ali agora. A torre, a torre, a torre. Está bom. Se você quiser. O guarda é o que você faz do? O guarda é o que você faz do? Vídeos, brother! Dormen! 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 Spreading sickness! Dormen! 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 Ai 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 ai.... Eu vou conseguir tirar agora No! 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 Tá, pode voltar Já fez o bastante Tá, pode voltar Tá, pode voltar Tá, pode voltar Pelo Nexus é bem melhor Tá, pode voltar Irei cometer uma vingarece Tô sendo um pouquinho focado só Tá, pode voltar Tô sendo um pouquinho focado só Mais uma espinha ali pra eles Acabou De 1800, sei lá, bagulho todo formal, sabe? Muito bizarro Minha pistola Minha pistola Não, não Não Daqui a pouco o cara vira aliado Não Eu vou atribuir Porque é um privilégio Estar em minha presença E aí E aí que eu vou pensar em ir lá brigar com eles Demônio 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 Isso é certo. Submite ao Behrer. Marcha! Eu também não gosto de prolongar muita coisa que não precisa. Fala notícia que tem duas linhas e faz um vídeo de 20 minutos falando a notícia. Agora o bagulho é 57 mil, na área 51. 57. Hora de passar a sacolinha, meus amigos. Eu tenho a vista. Traga a morte. Traga o ruído. Eu não teria interesse em continuar brigando com ele, porque ele tá brigando com a galera que eu tô brigando. Então eu vou deixar ele em paz por hora. Eu só queria tirar ele da montanha só. Abre acordo rápido e reorganize por relações mais que vão mais de você pedindo dinheiro apenas. Não, sim. Só que eu tô fazendo outras coisas aqui. Carma, rapaz. O dinheiro que eu precisava eu já peguei. Valdir! Por que eu só sei? Mas... Más, eu posso te oferecer uma nova corrente? Extrima ou vestige? Isso cara não quer me dar dinheiro, mano. Eu não vou ficar pedindo por um, não tenho preguiça. Eu preciso de mazade de level 5 Capitão Nascimento, esses dois aqui vão virar Esporios Aspirantes de Tzint Ah, eu não entendi Que situação, hein Infelizmente a pobreza atinge as mais altas patentes do caos Tira isso de praia aqui Infelizmente Coisa melhor O caos é tudo O caos é tudo O caos é tudo O caos é tudo 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 certo O caos é tudo O caos é tudo O caos é tudo O caos é tudo Não tem tempo nem de respirar aqui Apareceu, toma Marcado Colocaram o Goku das 3Riggers Nossa Que isso Mas o que que é isso, meu, galera? O que você queria, talvez? Da Amazônia, né? Boa isso daí, hein? Agora eu vou aproveitar que tá passando o noturno pra gastar meus negócios na loja aqui do jogo. Tchau, tchau. Eu tenho uma skin de besta de guerra aqui que é um rinoceronte muito pico, velho. Mas essas skins é muito caro, né, velho? Desse jogo, meu Deus, velho. Tipo, 10 dólares uma skin, velho. Deus me livre. Eu já não vou comprar, né, mas... Esse barulho só eu comprei um balde no jogo. Se você seguir o stream tem chance de sair das skins dele no baú... Aí é top. Como é que eu faço uma skin pra mim? Eu quero fazer uma skin minha, velho. E aí? Tem que virar parceiro. Eu queria fazer pro orc slayer a skin, tá ligado? Eu queria fazer pro orc slayer a skin, tá ligado? Fazer um matadorzinho. Fazer um matadorzinho. Problema é, né, velho. Sua a skinha. Surpresa um matadorzinho. antyagnainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainaira, TIA潔 Você quer tentar fazer o boss com esse daqui, já? Acho que dá A gente pegou alguma cidade, eu não sei onde Eu mereço saber onde ela está indo Não, pode ficar Olha o Casrack, filho Vai falando dele Devocações sangrentas Corny envia os sanguinários dele para responder a chamada de música campeão dele Capacidade de reserva de unidades presenteadas Mais dois para sanguinários E mais dois para sabunos de carne Ok Chega aí Chega aí Agora a gente vai fazer um exército de verdade para você Para transformar em campeão aspirante A gente espera dois E cavaleiro não tem aqui Não tem problema não Por minha mão demônica Sinch Não sabe onde Agora é o caos O que Você tem a minha fé Não tem a minha fé Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não Parejo Hum Não tem problema não Eu vou falar Eu vou falar Você vai me ajudar Eu vou falar Eu vou falar Aos pouquinhos a gente vai avançando A casa do meu pai, no caminho para o desespero Há sandra Qual a chance de ter um cara emboscado atrás desse daqui? Ai, como odeio estar certo! Bom, o exército mais forte em teoria está machucado, né? Vamos ver! Interessante! Aquela do momento está no trabalho Churrasco? Não, o churrasco foi no almoço O churrasco foi no almoço Perfeição? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Vai voltar todo mundo vivo depois? Vai, mas por enquanto eles vão morrer. O que é isso? 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 O很 injusto, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cert, Cert, Cert. Ah é, esse cara tem que voltar para o exército da Bela Corp. E aí eu cometi erros. Submite para a Bela Corp. Eu sou o Harbinger. Eu. Com doença. Eu sou o Harbinger. Bom, esse cara está marcado, esse está marcado, esse não. Questão de tempo. Esperar o dinheiro para a gente construir a parada aí. Acho que agora a gente deve estar com 86%, né? Exatamente. E assim a gente vai aumentando. Quanto mais perto de 100%, mais fraco na caixa fica para a gente. Até chegar no poder ilimitado, porra! Tchau! 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 É, o Luthor Harkon abaixou a cabeça não, mano Talvez, para pensar Uma das mentes do Luthor Harkon Tenha abaixado a cabeça Mas as outras seis falaram, não Aqui não Então tá tudo certo, mano Então tá tudo certo O Neferata aceitou o desafio Muito bom Belacor inabalável, Harald Recência física aumentada Agora a gente tem um exército que eu vou tirar Toda a propriedade de morto-vivo deles Contra um exército de mortos-vivos Vamos testar essa brincadeirinha Que eu nunca testei O que o desejo dos deuses? Dorminize-nos, um! Slague todos os mortos! Trinta todos os mortos! Eu estou pronto para fazer um exército de mortos-vivo! Não sei se o Lábelo Morgacha é uma nefrata, né? Venha, 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 amigo! Venha, 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 venha. Arnie of the Dark Ghost. Ghosts live! Destroy! We have the power! Qual o problema? A Neferata não é mais muito vivo? Partiu pra cima pra ganhar XP todo mundo É a hora de ir! O Megash ainda tá lutando Mãe! Fiquei! Certo! Fim! 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 Como é que acontece? Eu acho que quando se removesse essa, eu ia morrer. Não parece o caso, a Nesga está correndo. Agora parece que não é só a gente que sente medo, não é mesmo? Que coisa. Que coisa. Que coisa. Destrua! É hora de morrer! Outro jogo é outro, né? Agora o jogo é outro, né? Agora o jogo é outro. Tá, vamos fazer isso daqui. Mas hoje eu estou feliz, batemos bastante no Nagash. A tendência daqui pra frente é só melhorar. Mesmo assim eu acho que o processo dele não mudou nada. Tchau. 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 Mas o grande jovem das estações.. ... resta longo Muito obrigado pelo Subprime. Fala pelo apoio. Aí todo mês você pode renovar aqui se quiser. Fique muita vontade. Só para não esquecer, deixa eu marcar esse cara aqui. Boa. Já ganhei mais um preço do Demônio. Mais após 4 horas de gameplay de Warhammer. Tchau.